Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Orun fez o possível para que Ira o perdoasse, mas infelizmente Ira não respondeu positivamente a nenhum deles. Esta situação também desapontou Orun. Mas Orun não tem intenção de desistir de Ira. Ele escreve uma carta para ela para reconquistá-la, mas Ira leva a carta para ele sem lê-la. Orun está muito chateado com esta situação. De manhã, Ira chega à mansão. Orun esperou por ele do lado de fora até de manhã. Quando Ira chega, Orun diz a ela que quero falar com você pela última vez. Ira diz que eu disse que não queria conversar ontem à noite. Orun conta a ele uma última vez. Ira começa a ouvir. Orun disse-lhe, depois do que conversamos ontem, pensei com cuidado. Tudo o que eu queria era que você fosse feliz. Quando ajo assim, percebo o quanto te oprimo e deprimo. Sempre que você vem para a mansão, eu não posso me afastar de você. Isso não pode acontecer se a voz de quem está errado dói mais do que a de quem está ferido. O que quer que eu tenha feito, fiz porque tinha medo de perder você. Sinto muito. Dói-me quando digo isso, mas mesmo que uma parte de mim queira dizer que não posso ser o mesmo novamente, outra parte de mim está começando a entender. De agora em diante, não farei nada para que você me perdoe. Decidi deixar a mansão para que você pudesse se sentir confortável nesta mansão. Ele diz que não vai mais ficar na mansão. Ira diz a ele que você não deveria fazer isso. Ora um diz que você não precisa dizer nada. Eu tenho que dizer isso para ira. Eu não posso te perdoar. Digo essas coisas agora porque entendo que você me entende. Você não me fez esquecer o que passei. Ele diz que tudo o que eu quero é que você aceite que acabou. Ora um diz a ele, não aceitei, mas entendi. Ira diz que você não precisa ir até ele, mas fique longe de mim. Preciso criar um espaço para você se sentir confortável em Orum. Eu realmente queria consertar isso, mas não consegui. A única coisa que posso fazer por você é deixá-lo em paz. Posso encontrar uma solução para todo o resto. Diz ele e sai de ira. Ira, por outro lado, não quer que Orum saia de lá. Porque se ele for embora, ali ficará muito triste. Orum entra e manda Gonça preparar todos os meus pertences e sair da mansão. Gonça fica muito surpreso com isso. Ira entra na mansão pela cozinha. Alise entende que ele está chateado e pergunta o que aconteceu. Nada aconteceu com Ira também. Acho que é porque tive uma noite sem dormir. Então ela começa a preparar o café da manhã para ali. Mas Ira está muito distraída. É por isso que ele faz algumas coisas erradas. Alise percebe isso e começa a observar Ira. Depois, ele pensa consigo mesmo que ia fazer uma omelete simples. Mas fica confuso e confuso com o que aconteceu. Enquanto Ira faz seu trabalho, ela pensa no que Orum disse. Musa vai até Gonça. Quando Gonça fica chateada, ela pergunta o que aconteceu. Gonça diz para ele, Orum bem, estou entediado. Ele me disse para preparar meus pertences. Ele está saindo desta mansão para sempre. Seve que te veio até eles e disse, não conversem entre si. Ele diz para seguir essas regras ou vou demití-lo. Depois, Orum chega a seve que te disto para informar Neva, estou esperando no meu quarto. Gonça veio para a cozinha. Quando Alise vê que ele está chateado, ela pergunta o que aconteceu. Gonca diz que sou obcecado por um bem. Alise pergunta o que aconteceu. Gonça avisa que estava saindo da mansão e pediu que ele recolhesse todos os seus pertences. Alise diz a ele que você deve ter entendido mal. Gonca diz que entendi bem. Ela vai levar o resto dos seus pertences depois. Ira ouve a conversa deles. Ira, que já estava estagnada, ficou ainda mais estagnada. Ira leva o café da manhã de ali com eles. Ira não quer que Orum saia da mansão. Se Orum sair da mansão, ali ficará muito triste. Ira pensa mais em Alí do que em si mesma. Na verdade, seria bom para Orum partir. Porque quando irá o ouvir por um tempo e esquecer o que passou, ela entenderá o quanto ama Orum. Orum chamou Neva até ele. Neva se maquia e vem até Orum e diz que você queria me ver. Orum diz a ele que precisamos conversar, sentar. Depois de se sentar, Neva diz. Fiquei sabendo que Orum transferiu as ações para minha mãe. Esse erro teve de ser compensado no Neva. Orum pergunta a ele porque você mudou de ideia. Neva disse a ele que o mal que viemos aqui e fizemos a você foi um erro. Ele diz que isso é tudo culpa do meu irmão. Orum diz a ele que o ajudará a estabelecer sua nova vida. Neva, não é isso que eu quero, não tenho mais ninguém nesta vida. Ele diz para me incluir em sua família. Quando Orum não responde, Neva diz que não vou mais ficar com você e sai da sala. Ira sai do quarto de ali e olha para o quarto de Orum. Ele não quer que Orum saia da mansão. Depois, ele quer falar com ela, mas desiste. Porque ele se lembra dos palavrões que Orum lhe disse e lembra que ele o expulsou da mansão. Ira começa a chorar ao pensar nisso. Orum começa a pensar em seu quarto. Ele acha que esta é a melhor decisão que tomou. Ele se lembra de Ira sempre dizendo que não o queria. A insistência de Orum perturba a Ira. Depois, Orum disse para si mesmo, gostaria de poder curar suas feridas. Mas como não dá certo, diz ele, não vou mais tentar ser perdoado. Deixe ser como você quiser. Seve que te também vai até a FIFA e avisa que Orum deixará a mansão. Vou para a FIFA e já não te reconheço. Ele pergunta se vale a pena ir por causa daquela garota. Orum diz a ele que tem que ser assim. Nada vai mudar em nossas vidas. Só eu estou saindo desta mansão. Quanto ao a FIFA, não concordo com isso. Ele diz que não quero que você saia desta mansão. Orum disse a ele, eu tomei minha decisão. Ele diz que estou saindo desta mansão. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí